O Marcos Calazans, foge da marcação, tocou pra trás! GOOOOOOOL! É do Artilha! Olha só, o Marcos Calazans largou de costas, atrás do Jean e chegou na frente. Cria de xerém, habilidoso, colocado como mais uma grande promessa do nosso futebol brasileiro. Só que infelizmente, depois de algumas contusões e agressão sofrida por torcedores do Flamengo, sua carreira tomou um rumo inesperado nem mesmo pelo torcedor mais pessimista. Hoje, nós vamos falar de Marcos Vinícius Silva Rocha Calazans, que no futebol ficou conhecido apenas como Marquinhos Calazans. Mas afinal, que fim levou? O que aconteceu com o ex-jogador do Fluminense, São Paulo e CRB? Então, fica tranquilo que eu vou te contar tudo e tenha certeza que você vai se surpreender. Se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever agora no nosso canal. Dessa forma, você vai apoiar nosso trabalho e vai receber todo dia mais vídeos de outros diversos jogadores, tá beleza? Marquinhos Calazans, nascido no dia 14 de junho de 1996 em Duque de Caxias, Subiu aos profissionais do Fluminense em 2017, onde disputou 24 partidas e pôde contribuir com 3 assistências. Mais à frente, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho, onde teve que passar por uma cirurgia, mas o pior estava por vir. Após o vice-campeonato do Flamengo, Dois torcedores vestidos com a camisa do Flamengo reconheceram o atleta em um bar onde estava com sua namorada e o agrediram justamente no joelho operado, agravando ainda mais a situação. O jogador teve que ficar por muito mais tempo parado, esperando essa recuperação, e nunca mais conseguiu ser o mesmo. Calazans, em 2019, foi negociado com o São Paulo a pedido do técnico, mas por lá, pouco fez. O jogador pôde disputar 4 partidas, mas passando mais uma vez em branco. Fato é que Calazans joga na posição de atacante e até hoje nunca conseguiu fazer um gol nos profissionais. Após mais uma grave lesão, o jogador sumiu do clube e suas fotos em diversas viagens fizeram o São Paulo desligar o jogador por justa causa. Sem jogar em outro clube por 2 anos, Se você quer saber que fim levou Marquinhos Calazans hoje, eu te respondo. Com 26 anos, Marquinhos fez sua estreia pelo Cianorte disputando a 4ª divisão e segue até o momento sem balançar as redes. Perguntado, o jogador diz ter sido muito prejudicado pela agressão quando estava em processo pós-operatório. E aí, Marquinhos Calazans deixou a desejar? Deixe seu comentário. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã. Obrigado.